Representando 51%, o país está lutando, batalharemos e hoje clama por justiça. A mulher participa conscientemente para defender a justiça social para o nosso povo, que a mulher tem que ter lugar na sociedade igual ao do homem. A mulher participa conscientemente para defender a justiça social para o nosso povo. No próximo segmento, chamaremos apenas as nobres deputadas constituintes. Nós gostaríamos de rapidamente apenas colocar algumas coisas, porque, para nossa alegria, hoje nós temos representantes de todos os estados brasileiros aqui presentes, mulheres, que fizeram um ano de discussão intensa no Brasil inteiro, com todos os setores da sociedade, e encaminharam, entregaram já ao presidente desta constituinte, doutor Ulisses Guimarães, a Carta das Mulheres, coordenada pelo Conselho Nacional do Direito da Mulher. Nós gostaríamos de, rapidamente, homenagear a vocês todas que estão aqui, representando 51% do povo brasileiro, que são as mulheres. Podem ter certeza que nós, as constituintes desta casa, lutaremos, batalharemos, para introduzir os itens que a luta das mulheres fez chegar a esta casa, à Constituição, nas várias comissões, nos vários itens. Saberemos honrar a luta de vocês. O nosso primeiro documento, nós temos certeza de que será muito importante para todos os brasileiros, nesse instante, tomarem conhecimento da união das mulheres e da luta e da empolgação, da verdade que as mulheres querem transmitir no sentido das mudanças institucionais brasileiras. Um dos aspectos positivos e que proporcionou essa unidade, esse avanço de conquistas em função da atuação da bancada, foi, inclusive, o aspecto da bancada feminina. Na constituinte, tem entendido, desde o primeiro momento, que a questão da mulher é uma questão suprapartidária. A ideia de uma mentalidade antiga, que achava que o salário da mulher era, pura e simplesmente, para um brinco, para um sapato, para um vestidinho novo, era uma complementação de salário. Mas, hoje em dia, a realidade brasileira está bem diferente disso. Mulheres colaboram, têm grandes responsabilidades, pagam prestações de casa, põem comida na mesa, às vezes sustentam uma família, inclusive, sozinhas. A mulher chegou aqui na Assembleia Constituinte e a grande imprensa cercou as mulheres da bancada feminina e as projeções eram, esta filha de ex-presidente da república, esta é a musa da constituinte, esta é bonice, esta é feia, esta é velha, esta é moça. Enfim, a mulher era um objeto que, de curiosidade, de riso e, algumas vezes, até, vou lhe dizer, um objeto, assim, um pouco ansioso e fútil da Assembleia Constituinte. Aqui estamos nós, com esse objeto, esta carta de nossas mãos, trazendo aqui a nossa esperança, trazendo aqui as nossas reivindicações. Muitos foram os momentos de conquista e de trabalho para que nós pudéssemos ter a representação que temos nessa casa. E ali está espelhado o retrato fiel da sociedade brasileira, dos componentes que somos nós, mulheres. Sem nós não poderia existir essa sociedade que hoje clama por justiça. Nós, mulheres, que projetamos na vida dos nossos filhos a luta pela liberdade, estamos aqui a pedir, estamos aqui a reivindicar, mas estamos aqui a mostrar o outro lado da sociedade. Não uma sociedade, o outro lado desta moeda, não no sentido da competição, mas no sentido da nossa igualdade. Os nossos direitos estão aqui sendo reivindicados. Eu quero destacar, entre os avanços que eu considero na Constituinte, foi garantir o direito da empregada doméstica, que há 100 anos vem lutando para que possa ser reconhecida enquanto profissional e ter o seu direito garantido. Enfocamos a questão da aposentadoria da dona de casa, o direito também dela poder contribuir para poder um dia ser aposentada. Eu acho que é um direito que essa mulher, que também trabalha, e trabalha muito, tem um dia a sua aposentadoria. Se nós estamos pensando nesse momento nos direitos humanos e nos direitos individuais e coletivos, seria a maneira mais completa essa consignação no texto constitucional, tanto do direito da mãe presidiária, como do direito dessa criança que nasceu nessas condições tão adversas. A questão da maternidade dos 120 dias, eu acho que isso aí foi um avanço muito grande. Realmente, quem vai receber esse benefício é o Brasil de amanhã, são as crianças de hoje que poderão ser uma juventude próspera, um país saudável. Ao ver aqui tantas mulheres, todas conscientes, todas certas da sua responsabilidade perante o nosso país. Então, poderemos afirmar realmente que o país está mudando. O país está mudando nesta hora em que estamos vivendo um momento de transição. E a mulher consciente participa dessa luta, não só para colocar na Constituição, através das parlamentares e também da mobilização que é feita pelas entidades femininas. A mulher participa conscientemente para defender justiça social para o nosso povo, porque, sem justiça social, o nosso povo não poderá continuar vivendo da maneira que vive hoje. Avanços muito sérios, começando pelo não engessamento contra o aborto. Porque o aborto não é um dever, ele é um direito. Ele é consequência da falta de controle de natalidade no nosso país. O resultado da infância abandonada, dos trombadinhas, etc. O aborto não bota a mulher mais liberada. Eu aqui discuto e discordo do nobre deputado genuíno. Primeiro, porque foi um acordo de toda a bancada das mulheres que este assunto não viria ser assunto constitucional. Então, o deputado genuíno não tem mais direito de defender os interesses das mulheres do que a bancada das mulheres. Na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, a discussão hoje foi sobre o aborto. Com filmes, slides e cartazes, um grupo de médicos da Sociedade de Estudos de Filosofia mostrou o que é a prática do aborto hoje no Brasil e condenou qualquer método não natural para a limitação da natalidade. A minha preocupação, Sr. Presidente, é que este artigo tão bonito, de objetivos tão nobres, passe a ser apenas letra morta, apenas um adorno à nossa Constituição. E que os programas que hoje se realizam no Ministério da Saúde, pela sua timidez, terminem não alcançando exatamente aquelas mulheres que mais necessitam, as mais pobres e as mais desvalidas. que terá que continuar gerando filhos que serão apenas, engrossarão apenas, cada vez mais, a legião de marginalizados desse país. Obrigada, Sr. Presidente. O importante é garantir logo no primeiro instante que seja oferecida a creche a todas as crianças. Não adianta investir na criança quando ela já está com revólver na cintura, nos morros, nas favelas. Tem que investir de pequenininho. Tem que investir na criança de 0 a 6 anos, que inclusive com alimentação adequada, a criança melhora a ter inteligência. Nós conseguimos a licença maternidade 120 dias, a licença paternidade como um princípio, para que o homem brasileiro realmente introjete e assume realmente a questão da paternidade responsável. E, sobretudo, para que milhões de crianças que não têm o registro de nascimento poderão ter agora, porque os homens terão o empenho e o interesse no registro para conseguir a licença paternidade. E falo em meu nome pessoal, em nome do meu Estado, querido Rio Grande do Norte, para dizer às mulheres que vamos continuar a nossa luta, porque nós precisamos mostrar que este país só poderá se desenvolver realmente se tiver a luta e a força da mulher. Parabéns ao Conselho Nacional de Mulheres, porque ele organizou este movimento. Parabéns às entidades femininas que estão aqui com a sua força. Vamos continuar a nossa luta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.